Dentre as filosofias, essas famosas, principalmente as famosas dentro do mundo liberal, libertário, tem o objetivismo. E vários pontos que tu falaste aí é muito semelhante ao objetivismo. Tem alguns paralelos? Consegue traçar paralelos com o objetivismo? O objetivismo é uma releitura do estoicismo? O que tu consegue traçar aí para nós? Segundo a Erend, a dama do objetivismo, ela não perdeu de fonte nenhuma. Ela diz que aceita que alguém fala de Aristóteles, mas não pode ser nenhum outro filósofo, linha filosófica, pode dizer que se viu como base no objetivismo. Essa pergunta parece bastante engraçado isso. Essa parece bastante. Ela tem alguma semelhança. Dá para a gente falar, sim, algumas coisas do estoicismo e do objetivismo. Acho que dá para a gente fazer algumas coisas. Essa base nacional acaba de estar presente nas duas linhas filosóficas. A gente tem uma base nacional sobre isso. Está certo? O objetivismo busca. Eu falo isso com muito carinho. Muitos anos da minha vida, eu me intitulei como objetivista. Foi uma coisa que eu realmente bebi muito da fonte. E todos aqueles calhamaços que a gente jogou lá em inglês para contar uma história, toda aquela coisa, eu tive contato. e devo muito a ela do que eu sou. Está certo? Porém, se eles vêm juntos em algum momento e dá para a gente querer fazer parecido, chegam momentos que eles divergem em mim. Chegam momentos que a dispersão é tão clara que difícil falar que houve uma correlação em outro ponto. Então, assim, existe uma interseção? Eu penso que sim. Essa parte racional... Parece, né? Essa parte racional de negar que existe algo ou tirar da análise aquilo que você não consegue explicar, né? Você tira da análise. Tipo, a fé, por exemplo. Você tira a fé porque a fé não consegue fazer uma explicação lógica e você só vai trabalhar com as coisas que estão aqui na sua frente. Isso. Para mim, parece que eles... Faz uma afinação, né? Passa você o certo, né? Passa você o racional, né? O objetivo tem essa coisa, né? Vem individual, né? De fazer, faz o certo, faz o seu, né? O homem é um fina de vó. É aquele discurso lá do Rorto. Genial. Aquela coisa toda de... Tudo e tudo e tal. Ok. O que difere, né? O homem devem ter um culto ao homem, né? Assim, o homem racional ou a racionalidade humana como a grande obra-prima da humanidade, né? O espantismo, ele já traz mais essa coisa. Você tem a razão, mas saiba que ela tem muita eficiência, né? A verdade, o que você chega ao máximo é uma opinião. Você nunca vai lidar com a verdade absoluta, né? Então, assim, o historicismo, eu costumo dizer, e aí os objetivistas vão ficar chateados comigo e eu espero que não venha encher minha caixinha de perguntas ou meu direct. O historicismo, ele é mais humilde. Eu trato muito isso, tá? O historicismo, ele parte de um pressuposto muito mais limitado do ser do que o objetivismo, tá? Então, se algum de vocês é objetivista, o Júlio tá com raiva aí, já, peça da bolinha dele aí, já. Eu não, eu não. Eu tô na pílula azul hoje aqui, eu tô de boa, eu tô mainstream total. Tá mainstream, então pronto, maravilha. Então, vou falar mais. Então, assim, isso, o historicismo tem mais, tem menos, tá? Essas coisas do estou certo, do vou fazer isso, nunca um histórico teria explodido lá na casa do, porque o arquiteto copiou ele, tá ligado? Jamais um histórico teria aquilo, entendeu? Então, assim, o histórico, ele é muito mais sereno, né, do que o objetivista, né? Só que o comportamento da Ingrid, a gente pode chamar de muita coisa, ela é, eu acho que, sem dúvida nenhuma, uma gênia, assim, uma das maiores mulheres do século passado, mas serenidade não era muito forte dela, né? Assim, ser sereno não é um conselho muito objetivista, né? Assim, ela seja, seja parcimônia, Temperança, né? Eu não imagino, a Ingrid deve ter na temperança, né? Então, assim, essa coisa de você tá muito, tá muito, muito, no autocontrole, eu acho que isso pode um pouco do que o objetivista defende, um historicismo difere disso. Eu acho, na minha visão, o comportamento, eu não vou julgar, entende, os motivos, vou julgar o comportamento, o comportamento de um histórico, vamos supor que eu consiga desenhar um cara histórico perfeito, e eu vou filmar esse cara durante um mês agindo, e eu vou filmar o comportamento de um cristão perfeito, um cristão primitivo, durante um mês agindo, duas pessoas que agiram de forma mais parecida, tá? Na cabeça deles, o porquê que eles agiram de cada uma das formas é totalmente diferente, né? O cristão tem um porquê além do mundo atual, tem uma coisa do próximo mundo, do paraíso, do inferno, de Deus, né? Cria esse universo, existe essa fé, o histórico não, a ação é um fim, Então o histórico fala muito nisso, porquê que eu vou agir virtuosamente? Porque é o que vai te fazer feliz, é a ação virtuosa que faz você ser digno, seja virtuoso, a virtude há um fim nela própria, assim, eu ajo de forma corajosa, porque é certo ser corajoso, pô, ah, eu vou pro céu, pro inferno, você não entra no jogo dos dois cismos, entendeu? Sim. E aí E aí E aí Obrigado.